Olá meus amigos, temos agora um passeio aqui em Roas, na ilha, um passeio maravilhoso, conhecemos vários locais da ilha de Roas, e aqui o nosso grupo já está entrando no horário do avanço, vamos almoçar aqui, vamos cantar no Celestial, pegar uma piscina, aproveitar essa tarde, e aqui essa imagem do Celestial Cruz, esse é um cruzeiro mais completo que tem aqui na região, que faz a rota, é Coçadás, Quireu, as ilhas gregas aqui em geral, nós pegamos ele lá em Coçadás, embarcamos na Corpia, estamos fazendo aqui as ilhas gregas, você pode observar...